Paris Saint-Germain pode ter cometido fraude fiscal na contratação de Neymar em 2017. A justiça francesa investiga se um ex-presidente da Assembleia Nacional tentou obter vantagens fiscais para o clube através da contratação do jogador. Em relatório, os investigadores questionam sobre um possível caso de tráfico de influência. Neymar chegou ao PSG em 2017 e ainda é a maior contratação da história do futebol.